oi amor fala rapidinho que eu tô aqui trabalhando não amor você deixou aqui o seu facebook está aberto aqui no computador claro foi bom você ter me ligado não tava precisando falar com você realmente é então é faz um favor pra mim meu amor vai na área sai daí agora é na área é que o fernandes me perguntou se eu tinha um parafuso de aço e eu precisava ver lá na caixa de ferramenta mas você quer que eu vejo isso agora você acabou de falar que estava com pressa não não pode falar você me ligar que deu uma aliviada boa tá tá bom então faço o que com esse computador que a computador ali pelo amor de eu deixei quietinho aí tá vamos concentrar agora na caixa de ferramenta tá bom gosto tanto lá na área então o agosto a caixa não tá aqui a caixa de parafuso que não tá aqui dentro da caixa de ferramenta augusto olha aproveita então que você vai ao banco e leva uma roupa velha para dar pra igreja e que você para aí que tem muita roupa no armário que banco que eu gosto tem dois anos que eu pago conta só no computador tá doido a aline não não é um perigo pagar conta pelo computador hoje em dia só que agora eu vou ter que pagar online porque já fechou o banco quatro horas tá não 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 beijo não beijo não beijo não me conta uma coisa mas tá onde tá na cozinha tá então conta pra mim quantos azulejos tem na parede do fogão 140 140 como assim 140 até que você tirou 140 gente então augusto 10 em pé com 14 deitado dá o que 140 não é assim que se conta azulejo aline você sabe muito bem tem que contar um a um augusto que está falando assim é assim que eu falo talvez esteja falando um pouquinho mais baixo porque o lugar acabou de entrar na sala e eu tenho que mostrar um certo respeito com o chefe amor que eu gosto você falou que estava aberto no youtube no facebook não sei eu gosto facebook youtube twitter tudo da mesma merda é meu amor é a mesma coisa oi guto se esqueceu o celular aqui em casa tá comigo guto eu tô olhando pra ele tá comigo seu celular ahn não parece que eu leia bíblia agora pra você agora agora tá guto que passagem que você quer da bíblia inteira porra e tem que transcrever também a bíblia guto cara onde que eu vou arrumar a bíblia agora nem tem isso aqui em casa em manaus ô guto eu tô na hora do powerplate cara não dá tempo não cara aula é agora a hora marcada com o professor não é cheguei fiz aula ahn tá não posso tentar pegar um voo depois